O cara até caiu, dois mil e tal. Nossa Tião, votaram em você Tião. É, pode cair o Pinho. Ô louco Dogo, votaram em você também mano. Sacanagem. Caralho, até você votaram mano. Nossa, nossa. Ô louco. Filha da puta. Ai cara. Ó, o Jorgin tá... O Jorgin aqui. Se eu votar aí... Se eu votar no Tião aqui, ó. Se eu cair, eu voto todo mundo mano. Ô caralho. Não, não, não. Não, não, não. Para esses putaria, para, para. Vai matar, vai matar. Que isso? Ah, para. Como o cara me viu ali mano? Vou dar a volta no louco. Olha lá, headshot mano. Nossa. Caralho. Nossa, que gay. Ai, fala assim comigo. Fala de embaixo não. Forever, desce na esquerda. Desce na esquerda forever. Desce, desce. Desce cara, a escada. Bum. Olha os cara, velho. Estão se matando. O cara matou ali, pô. O cara matou. Oi. Tá. Ah, deixa um para mim. O cara ficando em choque. Quer fechar essa janela não? Porque tá meio frio e tal. Tá frio? É, tá frio velho. Que uma friagem, eu vou ficar doente. Pô, dei um coletinho mano. Corre, corre, corre. Ai caralho. Não vi, viado. Não vi, mano. Não vi. Caralho. Quando eu vi, Tião. Eu tentei correr, mano. É o caralho. É isso, cara. Ah, agora foi por causa do coronel Ustra, né? Filha na janeira. A marina vai ganhar, velho. Cara, tá disparada na frente. Onde você tá, filho? Ah, você tá do outro lado. ? Nessa. Hã... Levanta ele ali, véi. Eu tô escrito. Tá vindo hein? Tá vindo. Aqui ó. Tô mano. Nem mirei. Tomou um redão. Haha! Cara, eu não gosto de descer nessa escada aqui, porque ela tem muito lado, velho. Eu vou descer o defuser. Estou atrás de mim. Op-4, ultimo obstante. Op-4 eliminado. Missão amigável. Op-4 está localizado. O que é o defuso? O defuso é desploiado. Nossa, onde está esse tiroteio todo? O que é o defuso? Nossa, que imbecil, cara. E aí, man? Não, velho. Não, velho. Está eu, brother, aqui só. Estou meio doido. Estou pegando casual. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. O defuso é desploiado. O defuso é desploiado. Op-4, ultimo obstante. Estou dando a volta. Descobriado. 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 Boa, Ju. Caralho. Jogado em equipe, hein. Esse maluco é um lixo, mano. Esse Leandro. Cara, ruim do caralho, mano. O que é? 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 Peraí, já vou. O que é? 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 Pode entrar, Leandro. O carrinho aqui. Não tem ninguém atrás dos valt... Os valtãos. Tô ouvindo uma barulheira da porra aqui, hein. Peraí, já vou. Ah, mano, caralho! Ah, é um bot, mano. Porra! Porra! Feito os dois, cara! Olha lá! Assistência vem aí. Igual o... Porra, não mato ninguém. Que merda! Olha, Léo, salva aí, Léo. O bandido está miado pra caralho. Ô, Douglas, sai do meu carrinho aí, por favor. Eu mexer. Filho da puta do Leandro. Ai, eu estou estéril. Não tem ninguém no objetivo, eu acho, Léo. Pelo que eu estou vendo no meu carrinho. Sai fora, Leandro, filha da puta. Se você não sair do carrinho, eu vou te matar na próxima, mano. Permesa? Olha lá, Léo. Está bem no cantinho da sala. Bem nessa porta aí. Qual? Onde que eu estou com o meu drone? Não, no objetivo. Está embaixo, Léo. Ele está bem no objetivo, Léo. Olha lá, eu vou marcar. Ah, não dá. Ele está bem atrás do balcão do objetivo. Ô, tira esse Leandro do time aí, mano. O cara é mó peso morto. Só alguém votar aí, já era. Volta aí, Léo, nesse Leandro aí. Cara, eu não consegui ver onde ele está. Olha, ele está bem atrás. Olha aí, entra no meu carrinho. Olha aí, olha aí. Tá, estou vendo. Entra no meu carrinho. Está vendo? A entrada é por onde? Você entrando aí, olha só. Você entrando aí, Léo, ele vai estar na sua esquerda. Isso. É, na sua esquerda, Léo. Ah, fui espotado. Onde está a porra da câmera? Ah, está aqui. Vamos ver se ele se mexeu. Olha. Ele está lá no mesmo lugar ainda, Léo. Está bem atrás do balcão. Olha, não tem como você virar o carrinho, não? Um pouquinho? Não tem. Não, não tem mais. Entendi. Estou tentando expotar ele aqui para o Léo ver. É. Mas não dá. Entra no carrinho. Já está de duas, hein, Léo. Está atrás do balcão, mano. Aí, aí, aí. Boa, Léo. Boa, Léo. Achei que ia estar fazendo pré-fire já. O Tião está na paria, mano. O Tião está na paria, mano. Hoje está... Está do jeito que o diabo gosta. Giovan, escolha aí, parceiro. vamos 5 4 3 2 ó meteu um cap vamos lá atenção rapazes é muito importante proteger toda área porque os bandidos vão tentar nos intercetar e tomar todo o nosso dinheiro onde é que ficou o drone do cara do fera onde é que tá ficou um a porra broad aqui já foi em vamos trouxe toma bocão agora me entreguei né o 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 Boa time! Olha!